Música Luna, que loucura a 27ª Parada do Orgulho LGBT Pra você, como é que tá participando desse evento? Pra mim tá sendo incrível É o meu segundo ano na Parada Gay Participando do trio do Terra, né? E eu tô muito feliz, graças a Deus É uma festa muito necessária e importante Não só pra cidade de São Paulo, mas pra Brasil, pro mundo todo Eu me sinto muito honrado em estar participando dessa festa todo ano Eu vejo que tem muitas drags, né? Eu tô assistindo muita volta disso Qual que foi a expressão do seu look? A minha representação do look? Eu quis trazer um pouquinho dessa questão do exército feminino, empoderado E por que não, LGBTQIAP+, a gente também pode ser do exército A gente pode passar também muita força através de um look E esse é o look que eu escolhi pra estar aqui hoje Tá muito linda Pra finalizar, eu quero saber então as redes sociais, Luna Luna.Glan, tanto no Instagram como no Facebook Me procura lá e no TikTok também, LunaGlan Sucesso, boa parada, obrigada Obrigado, meu amor Isso aí, Luna Tchau, tchau Tchau